Bom, meu nome é Leonardo Lima, eu sou professor de finanças do IAG, aqui da PUC-Rio, e vou falar um pouquinho para vocês sobre tokenização e o papel da tokenização no aperfeiçoamento de alguns mercados ligados à transição energética. Isso é um pouquinho do que a gente tem estudado no âmbito dos nossos núcleos de pesquisa e temos feito pesquisa sobre isso. Eu vou trazer especificamente dois casos ligados. Primeiro, a fungibilidade do mercado de carbono, como é que a tokenização pode contribuir no sentido de a gente aperfeiçoar a liquidez nesse mercado. E, em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a rastreabilidade do hidrogênio, a importância de a gente poder marcar a origem e rastrear o hidrogênio na transição energética. Bom, falando um pouquinho sobre o mercado de carbono, eu queria registrar aqui que, em 2021, houve um estudo, na verdade, um trabalho intenso, duas empresas brasileiras participaram dessa força-tarefa, no sentido de pensar o mercado voluntário de crédito de carbono. E um dos gargalos que foram apontados foi a inclusão dentro do crédito de carbono de um atributo social, dos co-benefícios sociais. E isso acabou deixando o mercado sem liquidez, sem fungibilidade. Por quê? Você passa a ter um crédito de carbono que vale 5 dólares e, ao passo que o outro pode estar valendo 20 dólares, porque tem lá um co-benefício social que tem um valor embutido. Bom, efetivamente, o mercado de carbono está indo para a blockchain e a gente tem visto uma série de projetos usando ledgers distribuídas, por uma razão muito simples, é muito mais fácil de rastrear, de usar, na hora que o crédito de carbono vai ser aposentado, você queima o token, enfim. E a contribuição que a gente vê mais recente é por que não separar o atributo social, num formato de NFT, por exemplo, da tonelada de carbono em si. Ou seja, você fica com a tokenização só do crédito de carbono e separa o atributo social num NFT. E aí, com isso, você consegue aumentar a liquidez no mercado de carbono e, enfim, e começa a pensar em resolver aquele problema, aquela questão de ter duas coisas juntas no mesmo crédito. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o hidrogênio, como é que a blockchain, como é que a tokenização também pode ajudar a aumentar a liquidez nesse mercado. Bom, há quem não goste muito de colocar ali uma marca de cor no hidrogênio, hidrogênio é hidrogênio, tudo bem, mas se a gente está falando de transição energética, é importante verificar a procedência. Então, a gente podia chamar de hidrogênio renovável, como chamamos a energia, mas acabou que o mercado colocou ali um carimbo de que o hidrogênio é verde, pegou e todo mundo usa, e isso é superimportante, porque você precisa ter um registro de procedência justamente para, na outra ponta, imagine num futuro, termoelétricas usando hidrogênio. A termoelétrica tem um papel superimportante na operação de sistemas, e a termoelétrica do futuro, muito provavelmente, vai estar usando hidrogênio. Então, a gente precisa ter uma marcação de origem e ter um controle, ter uma rastreabilidade. Bom, e aí a gente tem também a figura do hidrogênio amarelo, que é quando você usa o hidrogênio do grid, do sistema interligado, quando você usa energia do sistema interligado na eletrólise, produzindo hidrogênio. Não, renovável, hidrogênio cinza. Agora, imaginem o seguinte, a gente já vê uma série de projetos utilizando blockchain para rastrear o hidrogênio, rastrear a procedência. Já existem processos de certificação do hidrogênio verde, sobretudo na Europa, e aqui a gente está começando também, a própria CCE, Câmara de Energia Elétrica Brasileira, de Câmara de Contabilização e Liquidação, já criou a figura do certificado de hidrogênio. Agora, vejam que oportunidade interessante que a gente pode ter no Brasil. A gente tem um sistema interligado bastante renovável, pensando agora em utilizar a energia do sistema para produzir hidrogênio, que é o hidrogênio amarelo. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas isso quer dizer que o nosso hidrogênio amarelo é mais verde que os outros. É verdade. Hoje a gente observa uma geração térmica, que a geração térmica no sistema tem ficado em torno, entre 8% e 13%, em torno de 10%. E aí, o que a gente pode fazer com blockchain? Nós podemos marcar, controlar hora a hora, como é que está a produção do sistema, isso é controlado, os medidores ligados à energia renovável são específicos, a CCE e o próprio ONS controlam isso. Então, imaginem, em uma determinada hora, você tem claramente o quanto de energia renovável foi utilizada, ou não renovável, e com o uso de um oráculo, você informa um contrato inteligente rodando em blockchain, e aquilo te permite que você separe a tua produção de hidrogênio amarelo em verde e cinza. Então, por exemplo, se naquela hora, 10% de energia não renovável foi utilizada pelo sistema, você vai ter 10% de tokens cinza e 90% de tokens verdes. E isso pode propiciar um grande aumento de liquidez para esse mercado. Então, a gente observa o uso de blockchain, de tokenização, em várias situações em que a gente quer conferir fungibilidade ao mercado, e com isso dar liquidez e, de fato, propiciar pela ponta da demanda, do consumo e do mercado, um avanço na transição energética. Bom, queria comentar aqui e fazer um último agradecimento em relação a estudos que a gente tem feito, o nosso grupo de pesquisa. A gente tem um grupo recente, novo, que é o Voltaire, é um núcleo de pesquisa em negócios para a transição energética, então é uma contribuição do Departamento de Administração, do IAG, em relação ao tema específico, ao hub PUC-Rio em transição energética. E aí eu gostaria de agradecer o apoio e a parceria da Radix nesse núcleo de pesquisa, junto com o IAG, e gostaria de agradecer mais uma vez, tive a chance de estar aqui no primeiro Ecoa, como sempre, uma organização muito bem feita, e agradeço aqui ao Guga, ao Gustavo, ao Rafael e toda a equipe que faz isso aqui acontecer. Muito obrigado e a gente fica à disposição aí para a discussão.